Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como alterar o endereço no C6 Bank, eu vou mostrar aqui como você mudar seu endereço através do aplicativo. É simples e rápido, aqui você vai começar clicando no boneco de perfil aqui no canto superior direito, você pode clicar. Depois que você clicou, você vai ser redirecionado aqui para essa página e nessa página você vai clicar aqui na opção meus dados cadastrais. Pode clicar, você é redirecionado novamente e aqui você vai ver além de dados pessoais, informações de contato, a opção para você mudar, alterar seu endereço. Então você pode clicar em endereço, vão ser mostrados aqui pessoal todos os dados de vocês, CEP, rua, claro que eu estou cobrindo minhas informações, complemento, bairro, tudo direitinho. O que vocês vão fazer? Simplesmente clicar para você apagar a informação que você quer, apagar a informação que você quer para você alterar, altera tudo direitinho. Vai apagando e digitando novamente. Quando você terminar de fazer a alteração, a palavra concluir aqui vai ficar ativa e é só você clicar aqui em concluir. Eu não vou modificar aqui meu endereço porque eu não quero trocar, está tudo certinho, mas é esse o passo a passo de como mudar o endereço do CCS Bank. É simples e rápido, espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.